A gente se cuida, faz dieta, se perfuma, pinta a unha, compra roupa nova, usa sal Até que um belo dia você se torna mãe E a nossa maior realização é uma boa noite de sono Uma refeição quentinha e um banho sem interrupções já tá de bom tamanho Existe aquele período que a gente vive só pra ser mãe Mas a mulher que sempre existiu dentro de nós também precisa viver Tudo bem que agora ela já não é mais pela idade A gente tem que dividir nosso tempo entre ser mãe, mulher, esposa, profissional, filha, dona de casa, etc Cadê a mulher que existia aí antes de você ser mãe? O Papo Mãe Especial Dia da Mulher está no ar Dia da Mulher e as nossas convidadas mais especiais vão falar agora Sobre a dor e a delícia de misturar a feminilidade com a maternidade, o profissionalismo e etc, etc Doutora Marcela Porto, cirurgia dentista, tá aqui com a gente Márcia Leal, que é sexóloga e psicóloga E Natália Santos, que é fisioterapeuta Vive visitando mamães assim que elas têm nenéns Quero ouvi-las como mulheres, como mães e como profissionais Já quero saber de vocês Quando o filhote nasceu, o que aconteceu com a mulher que estava aí dentro de vocês? Pode começar respondendo pra gente? Posso sim, foi bem difícil, foi um impacto A mulher, a sociedade acha que a mulher é inato ser mãe E na verdade não é, a gente aprende a ser mãe E não tem um manual de instrução Então é bem difícil, a gente erra, a gente chora, a gente se desespera Mas vai pegando o macete, vai aprendendo no dia a dia A gente daqui a pouco já está conectado com a criança Já sabe quando o choro é fralda, já sabe quando o choro é cólica E aí a gente vai aprendendo e vai se tornando mais tranquilo É, mas aí Natália, conta pra gente Você sempre visita mamães assim que elas ganham nenéns, né? E como é que está a cabecinha delas? Muitas vezes fica confusa, a mulher já não cuida mais tanto dela Ela se dedica a cuidar do filho Como é que você vê isso? Eu percebo que esse contexto tem mudado bastante Mas a maioria dos casos ainda necessita de muitos cuidados Até mesmo porque as mamães, elas têm uma necessidade muito grande Das mudanças, de trazer principalmente o corpo de antes da gravidez Chegar ao ponto de vir logo essas mudanças, né? E eu sempre digo, as duas palavras-chave, principalmente pra esse pós-parto imediato É o equilíbrio e a paciência, né? Até mesmo porque tendo esses dois contextos A mulher vai conseguir passar pelo pós-parto, pelo puerpério De forma mais tranquila Viveu isso, você tem dois filhos, né, Marcela? É, eu sou... Obrigada por estar aqui Eu sou a mãe do Enzo e da Bianca, né? Tenho dois filhos maravilhosos Pra mim foi uma delícia ser mãe, sempre foi meu sonho É, sempre foi meu sonho ser mãe Só que como até aquela coisa que a gente teve Você entra na maternidade, você ama de paixão, aquela coisa toda Mas e aí? Você também é mulher E aí, cadê aquela mulher que estava ali? Interferiu no teu casamento, Marcela? Não, no casamento não Porque eu sempre fui uma pessoa que me valorizei Que queria voltar ativa, tanto no trabalho como também É de cuidados, entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa que gostei de cuidar de mim E sempre fiz assim, as amigas também Bora, estimular Estimula aqui, estimula outra, entendeu? Porque eu acho que a gente é mãe Mas nós também somos mulheres E nós temos que nos cuidar É, o que acontece muitas vezes Vou contar agora, estamos entre mães, tá, gente? Vou contar comigo Eu já contei aqui Eu tenho oito diagnósticos de estéreo Eu achei que eu nunca pudesse ser mãe E quando meu filho nasceu Caramba, eu sou mãe, 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 mãe Acho que passei assim uns dois anos submersa na maternidade Até que um belo dia eu li um livro Estava passando E aí falava assim Olha, a maternidade você dá um mergulho na maternidade Mas depois você volta Senão você fica sem ar Eu disse, caramba, preciso voltar Fui aqui um estalo que deu, sabe? Preciso voltar a ser mulher Porque tem algumas mães A gente respeita Que existe o pós-parto E que a gente quer uma camisola Sei que é um rabo de cavalo Mas que depois você tem que voltar Você não pode viver a vida inteira Naquela coisa de ficar Com o peito vazando Com não sei o que A gente respeita aquele período Mas é difícil você voltar a conciliar A ser mulher e ser mãe Como é que foi pra vocês? Eu acho que é um pouco difícil Nem todos encaram do mesmo jeito Mas eu acho que justamente essa rede de apoio Conversar amigas, mãe É quem ajuda Ajuda muito pra gente se tocar também Márcia, você é sexóloga Quanto tempo depois que o filho nasce Você acha que a mulher tá preparada? Opa, já estou no ponto pra namorar de novo Existe um tempo? De acordo com os médicos É 40 dias O resguardo Respeitar o resguardo Mas tem mulher que realmente Passa alguns meses Às vezes até alguns anos Afastada do parceiro E isso é muito complicado Porque realmente o casal Acaba se afastando Quando não tá tendo relações sexuais O casal se afasta Então é importante a gente Puxar assim a orelha De algumas amigas E falar da importância Que é a relação sexual Dentro do casamento Pra deixar o casamento Feliz, harmônico Então passou os 40 dias Ela começar a pensar no assunto Sim, se maquiar Isso, procurar Já se preparar Ficar mais bonitinha Fazer atividade física É mito ou verdade, Natália? Que quando a mulher está amamentando Ela não sente tanto desejo assim É verdade? É verdade ter visto O fator fisiológico hormonal Existe aí uma disfunção hormonal No pós-parto imediato Experiência como mãe Eu sou mãe do Arthur Uma bênção na nossa vida Na nossa família E esse contexto Do puerpério Ele é complexo Mas quando a mamãe Vem se preparando Com esses pensamentos Familiares De casal Desde a gravidez Torna até mesmo O aleitamento materno Mais fácil Porque nós sabemos Que o aleitamento materno Tem uma estreita relação Com o emocional Perfeito Eu percebo bastante Além da questão Do desmame O desmame Ele é sofrido Pra mulher Porque é exatamente Essa transição Daquela maternidade imediata Que vai se estender Pela eternidade Lógico Mas parece que o desmame Ele é assim Ele faz que a gente Volte a ser mais mulher É como se realmente Fosse um divisor de águas É agora Eu não estou mais Naquele pós-parto Muitas vezes Dois anos Três anos A mulher consegue Até mais Depende de cada caso Mas eu percebo muito Com as minhas pacientes Amamentar é muito bom Mas quando a gente Desmama Feito com permissão Que volta a ser mulher É bom também Daqui a pouco A gente volta a falar Mais sobre esse assunto Porque agora A gente tem esse período Maravilhoso de chuvas O filho olha assim Mãe Posso tomar um banho de chuva A gente fica naquela dúvida Ai 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 Será que pode Será que não pode Vamos tirar essa dúvida Chama o doutor Chama o doutor Um carinho Dá a crescer vacinas Proteção Para todas as idades E Maria Beleza Salão Moda infantil Moda fitness Hora de responder As nossas mamães Doutora Brenda Lucena Está aqui Ela que é cardiopediatra Toro E ai já quero responder Aqui a dúvida De uma mamãe Ela falou pra gente Que esse período chuvoso O filhote dela Adora tomar banho de chuva Quem não gosta Também amamos Mas ela fica super preocupada Porque ela disse Que quando ela era criança Tomou banho de chuva E ai passou uma semana Com dor de garganta E ai doutora Banho de chuva Pode ou não pode Gente pode sim Agora sim Eu costumo de falar Para as mães Que é tudo uma questão De moderação O banho de chuva De manhãzinha cedo Oito nove horas da manhã Ele é perfeito Porque na verdade A criança tem mais É que se divertir A gente tem aquela coisa Muito certinho Que tem que ser Do nosso jeito Mas não Deixe seu filho Banhar de chuva Assim Só tomar cuidado Com raios Trovões Ficar embaixo De árvores Que é extremamente perigoso Por conta dos raios A gente sabe Que a nossa região É uma região Que tem muito raio Muito trovão Então ter cuidado Com os temporais Ter cuidado Com as áreas Onde a criança Vai tomar banho Mas sim Pode sim Tomar banho de chuva Sim O período da noite E da tardinha É que a gente Costuma ter Um pouquinho mais De cuidado Por conta da questão Do resfriado A temperatura Cai um pouquinho mais Então a criança Pode estar sujeita Assim a gripar Mas está liberado Banho de chuva Adorei Pronto mamãe Então está liberado A filhote Pode tomar banho Na chuva Com os cuidados Alertados aqui Como é maravilhosa Doutora Brenda Gente Nós estamos falando Sobre como o nosso coração Fica dividido Entre ser mulher E ser mãe E uma dica Que eu trago pra você É da Maria Beleza Porque lá Você vai se cuidar E leva seu filho Porque tem um espaço Que é fantástico As crianças ficam lá Brincando Aproveitando Se divertindo Lá tem videogame Boneca Enfim E aí você ganha muito tempo Como são muitas profissionais Todas elas são maravilhosas É uma na mão Uma no pé Ou no cabelo Rapidinho você resolve Você fica lá pertinho Do seu filho Hoje domingo Dia da mulher Você vai sair com as amigas Vai sair com seu esposo Está aberto Corre lá Até as 13 horas Não fecha Então aproveita Para ficar bem bonita Faz aquela maquiagem Aquela escova Vai dar um trato No visual Para você curtir O nosso dia O seu dia da mulher E o nosso dia Daqui a pouco A gente volta Para falar mais Sobre essa divisão Que fica no nosso coração Entre ser mãe E ser mulher Fica aí